Hoje me bateu uma saudade Fiquei morrendo de vontade Meu coração gritou seu nome Quis ligar pra te falar de amor Mas meu orgulho não deixou Desliguei o telefone Pra não chorar Entrei no carro e saí Fui andando por aí Mas não adiantou É paixão demais Nessa indiferença somos tão iguais É uma loucura que não se desfaz Onde está o nosso amor A gente briga Eu não sei por que razão Quanto orgulho Que tolice pra morrer de solidão A gente briga Mas não deixa de se amar Abre o coração Me liga que eu tô louca Pra voltar Pra não chorar Entrei no carro e saí Fui andando por aí Mas não adiantou É paixão demais Nessa indiferença somos tão iguais É uma loucura É uma loucura que não se desfaz É uma loucura que não se desfaz É uma loucura que não se desfaz